João Faria hoje a 0046, atualizado a 0053 Tópicos Jonas tem mais golos mais esquema de jogo favorece a Aboubacar João Faria hoje a 0046, atualizado a 0053 Aboubacar e Jonas são a esperança dos adeptos de F. C Porto e Benfica para o Clássico de amanhã 20,30 horas, e Sport TV 1, na Liga. Mas, para Rui Águas, antigo ponta de lança das duas equipas, o Clássico estará mais ao jeito do atacante camarones, dado prever maior caudal ofensivo dos dragões. O FC Porto joga em casa, está na frente da Liga. A exceção deste último encontro tem estado melhor e tudo aponta para que assuma o jogo e o Benfica fique mais na expectativa, o que, neste particular, deve favorecer a Aboubacar. Aboubacar, em detrimento de Jonas, explica, ao JN, Fui Águas, Atenaro Farco, da segunda divisão do Egito. Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias, subscrever.